Bem-vindo ao curso sobre criação de canários. Hoje falaremos sobre a alimentação e cuidados para ajudar o seu casal de canários a ter uma reprodução satisfatória e saudável. Mas se você não está acompanhando o curso, desde o início procure pela playlist Curso Gratuito sobre Criação de Canários. No nosso canal será muito mais fácil o entendimento do conteúdo. Quando estamos em período reprodutivo, podemos caprichar um pouco mais na alimentação das nossas aves, pois elas irão em precisar. Mas não precisa sair correndo atrás de vitaminas, alimentos específicos, pozinho mágico, não. Como eu falei em vários vídeos nesse curso, o canário deve ser bem alimentado em todos os períodos e não somente para reprodução. A base alimentar deve ser mantida. Você que usa mix de sementes, continue, porém, sempre preste pela qualidade. Se notar mofo, um cheiro estranho, ou se notar sementes dudadas uma na outra, evite utilizar o mix. Um bom mix não tem coisinhas coloridas, né? Para ficar bonitinho. Um bom mix não tem que ter cheiro agradável ao nosso olfato. Muito cuidado. Elementos coloridos muitas vezes são adicionados apenas para chamar a sua intenção e para passar a impressão de que é algo diferenciado. O mix cheiroso pode ser utilizado para mascarar certos odores. Então, muito cuidado quando o presente é bem embrulhado, né? Você que usa a estrusada como eu, atualmente preste pela qualidade e evite a compra a granel. Não precisa se martirizar, porque você não dá aquela farinhada top, aquela farinhada da moda, aquela que você vê todo criador de grande porte usar, né? Use a que você tem de fácil acesso, a que cabe no seu bolso e a que lhe traga resultados satisfatórios. É muito importante manter a constância da alimentação nessa época de criação. O pior momento para se trocar a alimentação é esse. Só troca a base alimentar ou a farinhada se for em último caso. Ciente sempre que poderá ocasionar problemas e da maneira mais gradual possível. Tenha sempre à mão um pote de papinha para filhotes de canários, né? Eu não faço uso da mesma, mas confesso que em casos de emergência, ela pode ser bem útil, como por exemplo, fêmeas que abandonam o ninho, ou onde a diferença entre o filhote e o tamanho dos filhotes é muito grande, e etc. Nessa época de cria, eu dei a estrusada para todos os casais, farinhada seca no comedouro, para todos os casais, verdura duas vezes por semana. Agora, para os casais que tinham filhotes, eu umedecia a farinhada com água, acrescentava ovo cozido e couve picada. A farinhada úmida facilita o trato do filhote pelo casal. O ovo serve mais como um atrativo, pois bem sei que a farinhada por si só já seria o suficiente, mas eu coloco bem pouco, mais como um atrativo mesmo, né? Porque os passarinhos, os canários, adoram, né? Eu também costumo dar a maçã aos casais com filhotes. Ela tem um paladar agradável que os canários gostam, tem bastante água em sua composição e é de fácil digestão. Agora, alguns manejos podem ajudar nessa fase, deixar sempre à mão ninhos sobressalentes para troca. Quando você tem filhotes, eu costumo trocar os ninhos dos filhotes após anilhar e a partir daí, troco sempre que acho que está sujo. Tem muita gente que tem aquele mito que filhote não pode mexer porque a fêmea vai abandonar, porque isso, porque aquilo. Eu acho que pior que o que eu abandono é viver na sujeira. Fazer o manejo dos ovos para equipararmos o tamanho dos filhotes, né? Isso já foi explicado no começo do curso. Sempre que possível, colocar o máximo de casais em choco juntos, para que se preciso, possamos remanejar os ovos ou até mesmo os filhotes. Isso também ajuda muito na lida também. Em aves com excesso de plumagem, muitas vezes, uma tosa ao redor da cloaca, ajuda a aumentar a chance de fertilização. Mas tem que se fazer com muito cuidado. Na dúvida, não faça. Ou peça para um criador mais experiente mostrar como se faz. E vale a pena frisar que tranquilidade é muito importante nessa fase. O curso vai ficando por aqui. Espero você no próximo módulo, hein? Valeu! Tchau!